Agora eu quero ver essa menina cantar Bora Rafaela, você vai cantar pra nós aí Quase uns 60 dias apaixonada Tranquilo e calmo, vamos aí Beijando pro mato grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena E me deixou amarrado Deixei a linda pequena Por Deus, confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembrança do meu passado Não mais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no corpo que eu afogo Com 60 dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Já mais não esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado 60 dias apaixonado Facebook Youtube Acessando lá Procurando no Facebook Rafaela Pinheiro Oficial Tem a página Tem os eventos todos Marcando os shows Participando aí De várias apresentações também Tá marcando lá Rafaela Pinheiro Oficial A página Legal, legal Eu quero saber com você Como é que estão os projetos Para CD Essa caminhada aí O CD Faz parte de um sonho, né? Você tem o seu CD O CD vai na frente As músicas suas Vai na frente Tá em andamento Já tem o CD Eu não sei Vamos começar agora o projeto Estamos assim Preparando ainda Conversando primeiro Vendo certinho E estamos começando O projeto primeiro E você Tem uma desenvoltura Muito boa Nesse violão aí Obrigado E o baixista Maravilhoso Que é o Beto Boy Isso aí O Beto Boy Já é amigo da gente A gente já conhece Há alguns anos aí Prazer te ver Rever, hein? Faz tempo que eu não te encontrava, Beto Obrigado Estamos aí Seja bem-vindo aqui RSTV TV O programa Sonhador Onde você pode estar acessando O Sonhador Compartilha aí, gente Dá uma força Para os artistas Que vêm aqui A gente vive De indicação Fica mais fácil Você compartilhar O trabalho meu O trabalho dela O trabalho nosso Aqui Isso cresce muito Aí você passa a desperceber Deu nosso trabalho ali Mas não custa nada Dá uma curtida aí Manda pra algum amigo seu Que gosta do gênero O que você vai cantar pra mais agora, Rafaela? Vamos fazer o Inocer Tanejo Da música Caipira Oh, chega demais Saudade de minha terra Vamos sim Eu vou prazer aí E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugada Quando a passarada Fazendo a alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estrada Eu saio a galopar Eu vou escutando O gado berrando Sabia cantando No jeito que te vai Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quero bem Mas ao me convém Eu tenha pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rato ligado Que saudade Vem se é do campo e do mato Do maço regado Que corta as campinas Aos homens eu iria Passar de canoa Nas e nas lagoas De águas cristalinas Que doce lembranças Aquelas vestanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Eu sou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de mim Pra minha amezinha Pra minha amezinha Já telagrafei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iamubiando No escurecer A lua prateada Caré das estradas A relva moiada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci E lá quero ouvir Oi, seu hino Da verdadeira música sertaneja Saudade da minha terra Que lindo E o seu show Como é que você Você canta mais modão Mais Qual mais a sequência Do seu show Pra pessoa que tá ouvindo Quiser contratar você Inclusive a gente vai indicar A você alguns endereços Que vale a pena levar você Joia Assim a gente faz os clássicos Moda sertaneja raiz Eu sou mais assim Consumado pelos clássicos Sabe? Da música sertaneja Aí eu faço a parte dos clássicos E do sertanejo raiz mesmo E às vezes eu faço As modas violas Muito bom Eu vi uma menina nova Bonita que nem você assim Preservando essa moda raiz Esses clássicos do sertanejo Que hoje o pessoal Tá migrando bastante Pra se Essa música mais nova Mais Mais ritmada aí É assim Um privilégio Pra gente que gosta Do sertanejo Prazer, né? Eu tenho uma jovem Que nem você assim Agradecendo E divulgando Cada dia mais A música sertaneja O que que vem mais Pra nós aí? Vamos fazer uma Doma apaixonada agora Do John Carreiro Bardinho O Bão também Amargurado O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Deslinda ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com uma riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui O peito aguado Que muito sofre Morde a mal Eu só desejo Que a boa sorte Siga-se aos passos Mas se tiveres Algum fracasso Verás que ainda Te possa ajudar Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui O peito aguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga-se aos passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te possa ajudar Grande, Rafaela Bom demais Cantar com você Não quero atrapalhar você Cantar não Mas é que gosta, né? Vontade de cantar um pouquinho Participar Olha aí, pessoal dos pesqueiros aí Região de Valinho Região de Campinas Arthur Nogueira Vamos falar com essa menina Vamos levar o show dela aí Olha aqui Onde que vamos Vamos falar do telefone Fala um telefone aí Devagarinho Para a gente Você que já está mais prática Nisso aí É o Damasio Damasio é o empresário O papai, né? Damasio É o teu peito É diferente do Face mesmo, né? É o amigo É o amigo, né? O dinheiro Falar com o Damasio aí Fala o telefone Para nós aí, Rafaela Opa Quem quiser acessar sim Ao número Aos contatos Quiser contratar Para o Pinheiro E manda Só acessar o Damasio 98829 2219 Esse número E tem o número também Da minha mãe Que está ao lado também 19 9887 1253 Esse é o número de contatos Olha aí, beleza Olha aí, ó Jura Você que está levando aí Uma atração Todas as segundas E as quarta-feira No Pesqueiro Além disso Tem os de lá Que ele leva a música Mais dançante Mas de segunda-feira Ela é no Pesqueiro do Cabral Tem uma música boa Lá, Noitinha O Beto conhece A música é voltada Bem para esse gênero Mais sertanejo E as quarta-feiras Sempre faz uns comes Lá também Voltou no Pesqueiro Acabou muito bacana Lá Tá aí, Jura Rafaela Vem Cezinha na viola Aqui, ó Pode levar Para o seu Sua segunda Para o seu O dia que você quiser A menina está preparada Toca muito E tem um acompanhamento Maravilhoso Que aqui do meu amigo Beto Boy Deve ter batera Deve ter tudo, né? Tem Pronto Tá aí o recado dado Vamos fazer mais moda, hein? Você veio para cantar, hein? Mostrar para os pessoalzão, hein? Vamos Fazer, Leandro e Leonardo Não aprendi a dizer adeus Bonita, linda Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim dos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas eixo você Sem lágrimas olhar Se a Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Só o silêncio vai olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a minha dor E apagar a cicatriz A princesinha da viola A princesinha da viola Tem que tocar a viola Toca a viola pra nós Vamos fazer uma troca aqui Hoje gente Nós estamos aqui Nessa gravação Do programa Sonhador Esse programa Ele pode ser aqui Na sua casa Na sua churrasqueira Na sua cozinha Onde você quiser Convida nós Que nós vamos Até a sua casa Sua chácara Seu sítio Nós gravamos lá Temos o maior prazer E ir até a sua localidade Pra gente estar gravando Nosso programa Um artista da sua região Que você queira Divulgar Junta o programa Sonhador A TVR e a STB TV Então não é mesmo É um canal No Youtube Não é isso? Na web E é móvel A gente pode ir Com a nossa produção Onde você quiser A gente já está começando A gente já está Um abraço pessoal Lá de Bragança Paulista Onde estivemos No encontro de violeiro Numa quarta-feira Dessa passada Então a gente está ligado Hoje a gente está aqui A menina da violeira Vamos mostrar O Brasilzão Todo aí Então a gente está ligado Hoje a gente está aqui A menina da violeira Vamos mostrar O Brasilzão Todo aí Toninha Mãe do Má Cadê ela Dona Toninha Olha O Mato fez arroz Hoje Olha Você acredita Que o Mato fez arroz Fez churrasco Ele já pôs legumes Dentro da panela Deu certo Parabéns De ensinar o Mato Vamos mostrar Uma pedacinha Dessa música Minha Escuta De novo Perdi a conta Quantas vezes Você fez isso comigo Quis entender Tentar achar O sol Porque Mas não consigo Essa maneira Tão estranha E dolorosa De amar Se quer saber Pra mim Já deu Passou Da conta Admito Não aguento Mais Pois a pessoa Porque me apaixonei Já não existe Mais Não tem mais Jeito Não Até nunca Mais Mas deixa eu ir embora Enquanto ainda Resta o meu orgulho Da porta pra fora Eu tenho valor Que você não dá mais Pode ficar com tudo Porque pra mim Não tem valor algum Quero viver em paz De novo Tão uma só belazinha Uma música romântica Aí Tava cedo Dura e Bureveira Tão me executando Essa música Divulgando Entre elas As outras também Né Que tem uma Que é mais ou menos Assim Pega um batidãozinho Aí no mi maior Minha amiga Quem é que acha A vida bela Quem é que sempre Tem franinho Na panela É nóis Quem que trabalha Com o salário Quem é que pega No pesado parque arpalho É nóis Que acorda cedo Que vai à luta E que carrega Esse Brasil na garupa É nóis Quem é que ajuda E sempre apoia Quem é caipira E quem é jeca Mas é joia É nóis É nóis É nóis Na fita Nóis faz bonito E nóis não faz feio Nóis tem mais bala na agulha E nóis sempre mostra Porque vem É outra música Que tá sendo bem tocada Essa música do meu amigo Atalíba Moisés Não conheço ele não Mas posso chamar assim De meu amigo Fizer o nosso contato aí Pessoal do Face Que nos acompanha As redes sociais aí Que tá Agradecendo cada dia mais O trabalho do Líba Oliveira Você tá aqui perto da Rafaela Agora ela pegou a viola O nosso contato via WhatsApp aí É 019 Né? 19 aqui Essa região zona do sudeste aqui 019 99462 4207 Quero mandar um abraço Pra minha amiga Maria Alice Pessoal lá da Campo e Caixa também Que sempre acompanha a gente A Maria Antônia Meu amor linda Te amo, viu? Pessoal lá da Lagoa do Tocantins Porto Nacional Palmas É um pessoal que já conhece Bastante o meu trabalho O Rosara Mourão também É um pessoal daqui da região também Que nos acompanha Nos prestigia Essas pessoas a gente não pode esquecer Porque são as pessoas Que nos dão valor assim E tá sempre na torcida Pra que a gente Cresça, né, Rafaela? Ajuda bastante, né? É, a gente vai construindo XTC do meu XTCL Ou pegar o banho Do meu amigo Rafael Quando nós estivemos Na loja do Rafael Eu sei que me anda A loja XTCL Olha aqui, ó E vendo o quanto Acontece um acidente E o celular cai Cai, cai, quebra, trinca, né? Em vez de você comprar outro celular Às vezes não tá no momento De comprar outro O celular tá semi-novo Você pode ligar aí, ó Os telefones tá aí Tem o site deles também O e-mail deles XTCL Tudo pra celular Tudo pra celular Você já pode levar o celular Antigamente eles não tinham Eles afriaram Agora a oficina Pra arrumar lá no local A questão de Uma hora e meia Você já sai do celular falando lá Novinha em folha Meu amigo Rafael Grande abração, Rafael Pro parceirão Essas pessoas aí Que é viajante bem, cara Essas pessoas A gente tem que Eu só não trouxe o tapete vermelho Eu gostaria de estender o tapete Pra vocês todos aí Os prefeitos dessa cidade afora aí Que gastam um dinheirão Com produção muito cara A diferença De nós, desse pessoal aí Talvez é A produção deles, né? Mas você quer levar um show Mais acústico Ou com banda total Fala com nós aqui RSTB TV 019-9462 Quer falar De repente você não pegou O telefone dela Mas quer pedir ela Liga pra mim também Que a gente agenda Ela com vocês Faz o aponte E vocês se acertam lá Juntamente com Como se chama o seu pai? Roberto Pinheiro Roberto Pinheiro Deve estar no Facebook Também É o seu empresário Roberto Pinheiro, né? É Olha aí Então, pessoal Não perde a chance De levar uma menina Jovem, bonita De boa expressão E que toca muito E canta muito, né? A gente É a obrigação aqui Que vai divulgar esse trabalho Aí Desse pessoal Que queira vir Na humildade Se apresentar aqui Porque com toda humildade Isso aqui está Para o mundo inteiro As pessoas passam de latim Mas não é lá Vai ver você Amanhã Daqui a pouco Ou se não já Estiver no ar aí Então é isso Está divulgando o seu trabalho Então a gente Tem que frisar O nosso contato Qualquer contato Fala de novo aí Isso é importante Vou pegar o cartão O cartãozinho Está por aqui Porque é o mais importante De repente Como é vídeo Assim A turma passa Despercebida E não consegue pegar Não precisa nem que você falasse aí Mas hoje no Facebook É muito fácil de você Achar a pessoa no Facebook É o nome lá Que a pessoa divulga, né? E vai no message Não é isso? E manda mensagezinha Oi, quero falar com você É isso mesmo É, mas tem um telefone Que é via WhatsApp também Fala aí O número que eu vou passar agora Da minha mãe A Marilena 19 988 87 1253 E tem o Duda Márcio também Que dá a força para a gente 19 988 29 2219 Está aí, pessoal O telefone da Rafaela Pia aí Não deixe de ligar, não Eu quero ir muito no show Dessa menina Essa menina Nos futuros da música sertaneja É questão de tempo Ter o pézinho no chão, né? A humildade sempre Porque é questão de tempo Mas primeiramente tem que ter um CD Primeiramente não, assim Mas, assim, é interessante ter um CD Eu acho que é É como se você tivesse tirado o seu RG Você tem que ir na frente Oh, leva para mim lá Leva lá Entrega lá Lança para mim Vai caminhando Importante 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 mesmo Eu estou nessa caminhada aí Eu venho de dupla Sertanejo E o Beto me conhece Já há bastante tempo Resolvi Segui minha carreira solo Nunca tinha fechado um álbum Nessa temporada toda Mais de 20 anos Cantando por aí Afora Cantei em boteco Que nem dou conta mais de lembrar Mas, assim, quando eu Resolvi agir sozinho Sozinho E deu no Senhor Jesus Cristo Primeiramente a gente põe Na nossa direção As coisas caminham, cara E eu estou contente Com o meu trabalho aí Trabalho solo Não é fácil Eu gosto de cantar em dupla Mas fazia o queira, meu Daqui a pouco na banda Tem o cara que vai me ajudar A cantar os bodas lá Isso é de praça, né É verdade O Beto está caladinho hoje Não está cantando nada Hoje, né, Beto Achando até com vocês aí Antes de ir lá Bom, Rafaela Agora o pessoal que ouviu Você esquece a viola aí, viu Opa Manda um abraço para a Gabi Gabi Freitas A Gabi é minha amiga Violeira Olha, essa menina Tem evoluído demais Um abraço para você, Gabi Aparece A hora que você quiser É só ligar aí A gente está gravando novamente E você é sempre bem-vinda também Você é outro talento aí Esse Brasilzão aí Valeu? Solta aí Fazer um pagode em Brasília? Vou também Quero ouvir Quem tem mulher de namoro Quem tem burro em bancador Quem tem a roça do mato Me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora Meio burro em bancador Eu guardo ele na espora E a mulher namorada Eu passo o curo e manda em morro Tem visionária e canceite No fundo de uma visão Tem muita sogra engrenqueira E tem goleira e tem goleira em brilhão Pois pisando ele inocente Eu arranjo advogado E a sogra engrenqueira Eu tô de verso dobrado E os goleira em brilhão Quando os versos estão quebrados Baiana é ruim, barbosa e o grande Deu jeito Em Minas é o Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiana não nasce por O carro cheio das colchilhas Paulista ninguém contesta É o Brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O bazar do Valdomiro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balança e o chão banhando Vou fazer a retirada Despedir os paulistãs A luz que eu já vou embora E Goiás está me chamando Coisa linda Obrigado Essa aí não poderia deixar De cantar uma moda de viola Uma não Vou cantar mais umas duas aí A gente não vai estender muito aqui O horário aqui do programa RSTB TV Porque fica meio cansativo assim Você sabe que na internet É um negócio meio válvore Mas desde já eu quero te agradecer De mãe da conta Agradecer seu pai Agradecer o casal aí Que veio trazer sua mãe E ter concedido assim Para nós Esse privilégio de trazer você aqui No programa Sonhador Engrandeceu bastante Com certeza E sabe de ter bastante acesso Para que a turma te conheça E pode contar conosco Aqui da RSTB TV Se tiver um show mais especial Quer gravar Quer deixar registrado Então ligar aqui Na produção aqui do Do RSTB TV É o telefone aqui do Max Max é meu parceiro Max e Renata São os produtores Vou passar os telefones Além desse programa Que é um espaço Que eles tem no YouTube Você que é artista Que queira vir fazer um programa Você Mas de repente Você quer pegar um horário Para você fazer um programa Tem que estar disponível É 019 também pessoal É um custo baixo É um custo baixo Para a gente estar mantendo Nos programas Divulgando Trazendo outras pessoas Para misturar um pouco É 019-981-2875-57 É o contato deles Além do canal Que é o canal de TV Na web Repete isso Eles tem uma produção De foto e filmagem Você que está fazendo 15 anos Quase né Mais uns dias Quer fazer todo um Deixar recordar Uma recordação Filmagem Foto Entre em contato com eles 9-8-1-2875-57 Então pessoal O que que vai Mandar mais pra nós aí Afeto Vamos fazer uns Resmallor então Fica com vontade Fica com vontade Turmuda ou nada se leva Lina ou hora Em seguida Desde que te vi Fica com vontade Quando estou viajando Cruzando capos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra O rincão é mais florido A natureza mais bela Gosto de minha querência Por ser e sonho em florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai da minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Vida triste ou vida alegre A vida de um cancioneiro Sorrindo às vezes com água Cantando com desespero Perfeito de todas as águas No nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre Eu adoro minha vida Cantando quem conheci A minha prenda querida Viverás sempre comigo O resto de minha vida Vamos sair e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva O resto de minha vida é curta Esse é de arrancar O que dá pau do oco mesmo De saudosa Belmonte Amaraí, né? Que sorte, linda Qual que você vai fazer mais agora pra nós? Desde que te vi Linda que vai Vou sentar ali E eu curtir de frente, viu? Dá licença aqui Um dia de manhãzinha Ao ver morrer na fazenda Me encontrei com minha prenda Me passeava sozinha Eu disse a minha querida Não saibas quando eu te quero Eu sou um moço sincero E o seu amor solicita E saibas que Deus permita Eu ser teu amor primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Por que que tenho que tenho que querer? Por que que tenho que tenho que adorar? Por que que tenho que tenho que querer? Nem que seus pais não queiram viver Não tenho muito dinheiro Pra construir o nosso ninho Mas será todo o carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor te quero tanto Mas que tudo nesta vida Ainda juro querida Que a te serei sincero Saibas que é muito eu te quero És o meu amor primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Por que tu és Meu tesouro Por que que tenho que querer? Por que que tem que tenho que adorar? Por que que tem que tenho que querer? Nem que seus pais não queiram viver Oh, moda bonita, meu Foi demais Tá de parabéns pro seu repertório, viu? Obrigado Ô, Jura Leva essa menina na segunda-feira Lá no Pesquinha do Cabral É, um dia bom de cantar também, né? Vamos lá, Jorginho Você tá com a agenda Vem que tá a sua agenda de show Isso aí, o meu pai é o quebra-gar Quebra-gar, a gente sabe É Fica por dentro das coisas Mas aí tem umas Uns dois shows por semana Dois, três shows por semana Legal Gostei muito te conhecer Na companhia do nosso amigo baixista aí Maravilhoso O cara toca muito Gostou de tocar com ele Tá de parabéns Quero frisar de novo aqui Os telefones de contato O Facebook é Rafaela Pinheiro Oficial Rafaela Pinheiro Oficial Pessoal Pra levar essa menina Muita gente vai estar curtindo você Hoje, amanhã, semana Durante todo esse tempo aí É só entrar no Face O Sonhador É o Face Oficial do programa Que é o programa Sonhador Pela RSTB TV Ou no Face Liva Oliveira Foi bom demais Essa tarde com vocês aqui Quero agradecer Demais Você Seu pai Mando um abraço pra ele Pessoal que se trouxe aqui Sua mãe, né Marcos, Renata Beto, Gói E pedir pra nós Estar fechando com um aí Que você deve ter trazido aí Bem especial pra nós aí Opa Pode deixar seus agradecimentos Quem você quiser Quero agradecer Todo o pessoal que curte a gente Nessa caminhada nossa aí Eu me acompanho dia a dia Já faz um tempo Que a gente tá nessa caminhada Obrigado a todos vocês Marcos, Renata Meus parceiros Vocês são lindos E fique à vontade Faz alguma coisa? Se quiser agradecer alguém Vai fazer essa ideira pra nós aí Opa Vou fazer um vestido de seda Teodoro e Salvador Vestido de seda Volta bem Opa Na roupa é assim com você Pode ser? Meu bem, eu queria que você O traça menos pra buscar Alguns objetos que na despedida Você não levou O batom usado Caído no canto da penteadeira O vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aqui no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo Sem minha querida Os olhos jogados nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem aceito a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Tô na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aqui no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo Mando sem minha querida Os olhos jogados nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Rafaela Pinheiro, muito obrigada Obrigada Me diga, onde você é, Rafaela? Eu sou de Paulinha De Paulinha Ova, terra boa A turma gosta de mandar o sertanejo Demais Estropeiro lá, bastante A boca gosta dos cavalos, as tropas, né? Você tem um jeito que é moto-cavalo, não tem? Eu faço, eu mandaria sim Gosto, tá, tá, tá Também adoro Até ir embora num sítiozinho, né? Tem meus cavalinhos lá Pra gente Gastar dinheiro, né? O tempo é meio pouco pra divertir Mas um prazer muito grande, sim É, dá uma satisfação, uma alegria Gente, vamos ficando por aqui Agradecer demais Rafaela Pinheiro Obrigada Princesinha da Viola Rafaela Oficial no Facebook aí, pessoal Liga Oliveira Facebook do Liga Oliveira O Facebook do Programa Sonhador RSTB TV Vai ficando por aqui E Dizendo a você Que se quiser um programa Na sua cidade A gente está à disposição Vamos gravar Até onde você desejar Na sua empresa No seu aniversário Quer fazer uma cobertura Quer fazer uma filmagem De fotos aí Uma data especial Entre em contato pelo 981-2875-57 Eu vou ficando por aqui Agradecer demais Novamente aqui A todos vocês que vieram A gente vai continuar Fazendo esse programa Semanalmente aí Com a graça de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Pra você Pra você de casa Você do ônibus Você Onde está o seu celular Curtindo a internet aí Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu